Lavouras de trigo evoluem bem, mesmo com frente fria, e os preços seguem entre R$ 1.350 e R$ 1.500 a tonelada. Vlamir Brandalize traz detalhes do setor do trigo. Acompanhe o Paracatu Rural pelas redes sociais. Pesquise aí, arroba Paracatu Rural no Instagram, também no Facebook, no antigo Twitter, o X, no Telegram e também no WhatsApp. Vou ficar esperando você, tá bom? Mercado Agrícola As lavouras de inverno na região sul do Brasil registraram avanços na produção durante o mês de agosto, conforme aponta o último Boletim de Monitoramento Agrícola divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O boletim aponta que as condições climáticas foram favoráveis à agricultura na região sul nas primeiras três semanas deste mês de agosto de 2024, com a redução das temperaturas beneficiando as lavouras de trigo. Em áreas como a metade sul do Rio Grande do Sul, as chuvas da primeira semana de agosto impulsionam a produção. A análise espectral que monitora o índice de vegetação, chamado IV, revelou um cenário positivo para as lavouras de inverno na região sul. No Paraná, o índice está acima da média histórica, indicando bom desenvolvimento. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, apesar dos atrasos na semeadura devido ao excesso de chuvas, o índice mostra melhorias nas últimas semanas. Os dados de evolução do IV mostram que, na metade sul do Paraná, o desenvolvimento das lavouras de trigo começou atrasado em relação à safra anterior e à média histórica. No entanto, eles indicam uma melhora, com o índice agora acima da média, sugerindo uma boa safra. Em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, o cenário é semelhante, com as lavouras recuperando-se após um início lento devido às condições climáticas adversas. As informações estão no site da Abitrigo. Agora, o Vlamir Brandaliz, consultor de agronegócios, comenta que o momento é de evolução para o mercado do trigo. A menor oferta de produção importada da Rússia favorece a valorização a nível internacional. No Brasil, os preços também melhoraram, ao passo que as lavouras também têm apresentado bom desenvolvimento, mesmo com o temor das recentes frentes frias. Mercado do trigo. O mercado do trigo também mostrou uma leve melhora nas posições de Chicago. O mercado agora todo ele é acima de 5,10 dólares, 5,15 dólares, as posições do spot de setembro. As posições mais longas estão evoluindo também. Há um avanço nos indicativos, sinalizando que vamos para um ano de trigo apertado lá fora. É que o mercado antes estava muito ofertado, com russos vendendo muito mais do que podiam para fazer caixa e aproveitar a desvalorização do rúplo. Só que eles já exportaram mais de 56 milhões de toneladas, muito acima do que era previsto. Então, pode ser que na nova temporada, agora que esse trigo está sendo colhido, vai ter menos oferta para ser vendido e automaticamente vai dar folha para as cotações. Internamente, o temor do produtor foi a geada que passou na semana. Algumas lavouras foram atingidas e agora ainda tem um risco de mais um afrente que possa entrar nos próximos dias. Mas, no geral, as lavouras de trigo do Oro Grande Sul estão indo em boas condições de devolução. E agora em diante não pode ter mais geada para pegar essas áreas, que causam perdas crescentes. O mercado do trigo varia de 1.350 a 1.500 a tonelada. Tem comprador ainda para trigo na exportação, trigo-ração, na faixa de 1.200 reais a tonelada. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Nós gastamos muito tempo e energia tentando conquistar coisas na nossa vida, né? Boas notas, uma vaga no time, um bom contra-cheque ou até mesmo uma vaga na faculdade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses objetivos é ruim em si. Mas se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do trabalhar duro para se obter tudo começa a se infiltrar na nossa fé. Ser cristão poderia, assim, significar tentar ganhar o amor de Deus através do nosso próprio esforço. A beleza do Evangelho, no entanto, é que você não precisa ser bom o suficiente para que Deus o ame e o salve. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Tudo que você tem a fazer é crer e, assim, receber. Então, nesta semana, faça exatamente assim. Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo dom gratuito do seu amor. Diga-lhe que você não somente acredita, mas também o recebe. Que deseja encontrar maneiras de realmente aceitá-lo em todas as áreas da sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fica com Deus. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Vem com o seu programa Põe para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com o seu programa Põe para prozear